Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Continuamos neste importantíssimo tema, mostrando que Deus construiu este mundo perfeito, tudo o que Ele fez era muito bom. Mas por causa da queda de Adão e Eva, tudo se tornou imperfeito. Agora Deus deseja ardentemente, por amor, fazer nova todas as coisas. Lá na cruz Ele viabilizou isto. E agora, pelo Espírito Santo, Ele quer nos incluir no processo. Precisamos aprender como cooperar, qual é a nossa parte. Aqui em Isaías 51, versículo 3, Porque o Senhor consolará Sião, consolará todos os seus lugares assolados, fará o seu deserto como Éden. Olha só, irmãos. Deus fará deste mundo que virou um deserto novamente no Jardim do Éden. E a sua solidão como o Jardim do Senhor. Alegria, gozo e alegria. Se acharão nela ações de graça e voz de melodia. Amados, Então, tudo o que Deus fez perfeito, se tornou imperfeito. Agora Ele colocou em nós a sua presença, o seu Espírito perfeito, e nos deu uma fé perfeita. Na esfera do Espírito, tudo é perfeito. Deus quer que nós o adoremos em Espírito e em verdade. A alma está sendo restaurada, ainda é muito imperfeita. Então, nós não vamos viver pelo sentir. Ah, enquanto eu não sentir, não é realidade. Isso é alma. Enquanto eu não ver, isso não é verdade. Isso é corpo. Não. Espírito é. Está escrito. A fé que crê no coração e confessa com seus lábios. No início do processo, isso é só informação, amados. A gente tem muitas dúvidas. Como aquele homem disse, Senhor, eu creio. Ajuda na minha incredulidade. Mas, com o tempo, aquilo que você vai ouvindo, vai renovando a tua mente, você vai orando, cai no seu coração. Isso passa a ser revelação. E a revelação, ela produz em você um impacto, um ânimo, aonde você consegue buscar a Deus de todo o coração da próxima vez. Então, aquela pessoa que só tinha informação, cheia de dúvidas, orava, nada acontecia. Com o tempo, ela vai orando. E aquilo vai ficando cada vez mais nítido. A gente que rompe. Revelação, atos proféticos. O que acontece? Fruto. Aí ela vai ter o quê? Experiência. Da informação. Da revelação que virou ato profético e perseverou. Vai vir sinais visíveis, resultados, fruto. Esse fruto vai ser o quê? Uma experiência. E contra fatos. Não há argumento. Depois que a pessoa alcançou experiência, ela sabe que a palavra de Deus é verdade, porque ela experimentou. Como diz o Salmo 34,8. Provai e vejam que o Senhor é bom. Então, enquanto muitos estão dizendo, Ah, eu não senti. Enquanto eu não sentir isso acontecer, isso não é realidade. Isso é carne, irmão. Não tem que sentir. A tua parte não é sentir, é crer e semear atos proféticos. É esta a tua parte. Perseverar nisso. Isso é adorar a Deus de todo o coração, adorar a Deus em espírito e verdade. E isto é o que Deus está procurando, diz 1 Crónicas 26,9. Aqueles que estão o coração inteiro nele. É no espírito. Adorar a Deus em espírito e verdade, é semear no espírito. Aí você ganha o território. Porque este mundo, quando Adão estava em comunhão com Deus, estava sob a humanidade. Mas quando Adão e Eva entregaram o domínio para o diabo, tanto que lá em Lucas 4, ele diz, Olha, todos os reinos me forem treinados. Que jazam malignos, que estão imperfeitos. Administração do inimigo. Agora, isso é repassado para Deus, devolvido para Deus. Através dos atos proféticos. Veja só. Em Provérbios 3,6 e também 16,3, diz que aonde eu incluir Deus, ele vai participar. Então, o Salmo 115,16, que é a terra, Deus deu aos filhos dos homens. Então agora, quando eu, através da minha comunhão com Deus, alcanço uma fé, a ponto de transformar essa fé em ato profético, aquele território em que o inimigo estava agindo, aquele território em que o inimigo estava matando, roubando e destruindo, passa a ser território agora, através desse ato profético, onde Deus vai começar a agir. É claro que é um processo. Até que a semente que saiu dos seus lábios, vire fruto. Há todo um processo, mas Deus vai estar trabalhando. Desde gerar a fé no seu coração, desde o ato profético, até que aquilo ali apareça no visível. É responsabilidade de Deus. Como disse, o Salmo 1º, nessa ação própria, virá o seu fruto no visível. Então, aí você vai ganhando território, através desses atos proféticos. Aquele corpo que estava entregue à doença, agora, através do bom combate da fé, você resistindo, passa a ser o tempo do Espírito Santo. A tua vida financeira, que estava caótica, endividado, à medida que você começa a ter o ato profético, aquilo passa a ser um território do Senhor, onde o Vagireia vai administrar, e vai sobrar 12 cestos cheios. Então, o que nós vemos é, que Deus age através da fé de Moisés, e livra o povo de Israel, do faraó. Foi um processo demorado, foi por níveis, mas Moisés não apenas creu, mas perseverou. Abraão não apenas creu, mas perseverou. Hebreus 6,12, fala da fé e da perseverança. Portanto, quando Deus chega e diz assim, olha a palavra, nós vivemos por toda a palavra, Mateus 4,4. Deus diz assim, olha aí, eis que te dei Josué Jericó. Ele não diz, eu possivelmente te darei, quem sabe te darei, um dia eu te darei. Ele diz, eu já te dei Jericó. Quando Deus diz, eu já te dei Jericó, Josué olha, e aquela Jericó está em pé. Normal. Mas aquilo não significa mais nada. Porque do momento que Deus diz assim, eu já te dei Jericó, o visível já não significa mais nada. Quando Deus diz, pelas minhas pisaduras, você foi curado, essa dor no corpo, sintomas, já não significa mais nada. Josué vai rodear ao redor de Jericó, e celebrar a queda de Jericó, e confessar a queda de Jericó. Ele vai dizer a mesma coisa. Amostra 3,3. Andarão dois juntos, não estiveram de acordo? Então Deus diz, eu te dei Jericó. Se Josué olhar no visível, ele fala, não parece que Deus deu. se ele consultar os seus sentimentos, vai dizer assim, aí eu não sinto que Deus me deu Jericó. Mas como Josué não vive por sentimento, nem por vista, segundo a Coríntia 5,7, mas Josué vive pela fé, a fé está afirmada, não está escrito. Deus diz, eu te dei. Então Josué diz, se o Senhor me deu, isso que eu estou vendo, não significa mais nada. se o Senhor me deu, eu vou confessar a sua palavra. E aí ele começou a rodear Jericó e dizer, obrigado Senhor, porque o Senhor nos deu Jericó. Obrigado Senhor, porque a muralha já caiu. Obrigado. Enquanto eles criam, e semeavam no Espírito, manifestavam a sua fé, não uma fé morta, mas uma fé que se posiciona, e que tem da voz. Amém? Quando Josué pratica a sua fé, isso se torna um canal, através do qual Deus derruba Jericó. Então é linda a fé genuína, a fé do Filho de Deus, Galatas 2,20, que é uma fé que crê, e que semeia o que crê, que dá voz. Como Josué e Caleb no deserto, que disseram a sua fé. Enquanto os dez espias disseram, nós não podemos, somos gafanhotos, nós não conseguimos, nós não sentimos, nós não vemos, Josué e Caleb disseram, nós entraremos, porque Deus disse que nós entraremos. Então a rocha não está escrita. Quando Deus diz, eu te dei, o que você está vendo, já não significa mais nada. Quando Deus diz em Efésios 1,3, que ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos, não importa como está no visível as áreas. Isso não importa. O que importa é a palavra de Deus. O que importa é o que Deus disse. Agora você vai meditar, repetir, confessar, semear, agradecer o que Deus disse, viver pelo que Deus disse, meditar e pensar no que Deus disse, ou no que as circunstâncias estão mostrando. Quando Deus diz aqui, que ele vai transformar o deserto no jardim do Éden, aqui em Isaías 51,3, ele está dizendo, olha, eu vou mudar o teu território, no visível, a partir da semente. E a água? Para você mudar um deserto, um deserto, no jardim do Éden, é preciso novas sementes e água. A semente é a palavra. E a água é agradecer, continuar profetizando, e, como diz Colossenses 4,2, esvelando nas orações já feitas com ações de graça. Enquanto você está adorando a Deus, ele derrama a chuva serode e a chuva temporã. Deus habita no meio dos louvores. A água do Espírito, lá em Ezequiel 47,9, diz que há águas do trono do Senhor, que por onde quer que essas águas passarem, tudo viverá. Então, essas águas, elas fluem no meio da adoração. Você já pediu, já recebeu. Agora você está confessando que recebeu. Você está declarando que recebeu. Esse é o bom combate da fé. O bom combate da fé não é fazer acontecer. Só Deus faz milagres. Nós não somos Deus, somos corpo de Cristo. Então, o bom combate da fé não é você lutar para assarar, mas lutar contra a enfermidade que está atacando o território do Senhor. Atrevido. Tempestade vem casa na rocha, casa na areia. Então, nós partimos de uma vitória. Não vamos lutar para vencer. Nós já somos mais que vencedores dizendo para a doença que nós somos saudáveis e que ela não toca no nosso corpo. Portanto, não é um doente tentando sarar, mas uma pessoa que sabe que é saudável e sabe que tem o domínio da doença. Uma pessoa próspera que sabe que tem o governo da crise e das dívidas. Uma pessoa santificada que sabe que tem o domínio do pecado, da carnalidade, do mundanismo, dos vícios, que tudo isso está sujeito, que Deus nos deu domínio pelo pecado. Mas, Romanos 6 e 14 diz que nós somos chamados para vencer o pecado. Tanto que, segundo a Pedro, capítulo 1, do versículo 2 ao 4, nós recebemos uma nova natureza e, através dela, já escapamos das seduzões do pecado. Portanto, Deus não apenas perdoa pelo sangue de Jesus, mas nos dá o Espírito Santo e uma nova natureza através da qual nos torna mais fortes do que a nossa carne e todas as obras do diabo. Portanto, uma pessoa que está convencida, ela tem atos proféticos. E esses atos proféticos é um canal através do qual Deus transforma a semente, que para muitas pessoas a informação transforma a semente em o que? Em colheita. Aqui está, o Antigo Testamento diz que vocês regam as colheitas com lágrimas, com lágrimas, semeiam com lágrimas. Mas nós, no Novo Testamento, nós semeamos e regamos com alegria, com adoração. Porque Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou e nos deu uma vida abundante. Segundo a Coríntios, capítulo 9, versículo 8, diz que Deus nos abençoará em tudo sempre para que nós possamos ser generosos em todas as boas obras, em todas as áreas. Aqui o que nós vemos é que o território que era do inimigo, que o inimigo tomou por legalidade, porque Adão e Eva entregaram e o pecado deu legalidade, agora, quando você profetiza, Deus envia anjos, Deus pessoalmente se envolve e começa a agir naquela área. Aquela área que estava esperando Deus agir, reclamando, sofrendo, resignado, suportando. Você começa a crer e confessar a palavra ali. Você começa a crer e confessar a palavra ali e Deus começa a agir naquela área e transforma o deserto no Jardim do Éden. Não é tremendo como Deus muda o cenário através da fé perseverante? Foi assim com José, com Abraão, com Moisés, com Paulo. Foi um processo. Muitas vezes demorou muito tempo, mas a palavra que saiu da sua boca não volta atrás. Você não retrocede. Quem vai ter retrocedeu o inimigo. Você vai resistir a ele, vai permanecer firme. Você confessou, você agradece. Depois de um ato profético, se o seu corpo não sarou, você começa a agradecer. Porque ele está curado. Porque você já profetizou e porque Deus disse, se impor a mão sobre os enfermos, eles serão curados. você já orou, já ungiu com óleo, já confessou a cura. Agora os sintomas, você não vai ser escravo dos sintomas, mas sim da palavra de Deus nós somos servos. Portanto, quando Deus diz, eu já te dei jericó, Josué, aquela jericó ali já não significa mais nada. Porque Deus já deu a palavra. Deus já deu a palavra, agora aquilo ali não significa mais nada. Ah, não estou sentindo que estou curado. Não, isso é alma. Nós somos espírito, amém? Ah, mas eu não estou vendo. Ah, mas eu não estou com os meus olhos físicos vendo. Não, você não é Tomé, você não vive pelo ver, você não vive pelo sentir. Ah, eu só vou crer que é realidade depois se eu sentir. Eu não estou sentindo que estou curado. Ah, mas eu não estou vendo o dinheiro, como é que eu sou próspero? Não, você crê e confessa, essa é a tua parte. Isso para o visível e no tempo e no modo. Crer e perseverar, semeando, regando com ações de graças. Isto é loucura para aqueles que se perdem, mas para você é o poder de Deus, o evangelho é o poder de Deus. Vivendo uma vida com as vestes limpas, separando-se do mundanismo, caralidade de pecado, chamando o pecado de pecado, se limpando, não de parte de culpa. Condenação? Não. Arrependimento é algo saudável. Estar se limpando, como você toma banho todos os dias, você chega diante de Deus e diz, Deus perdoa os pensamentos, sentimentos, desejos, intenções. Perdoa a minha carnalidade e me ajude a viver uma vida cada vez mais obediente a tua palavra. Então, não é só fé, é arrependimento, fé. Não é só estar profetizando as promessas, mas estar combatendo a carne, o mundo diabo na sua vida. Isto é importante, porque não só você está semeando, regando, mas você está combatendo o quê? As ervas daninhas. A Bíblia fala da parábola das quatro sementes, que uma semente ela quis germinar, mas porque tinha muitos espinhos, que são as demais ambições, sufocou a semente. Então, os espinhos crescem junto com a semente. se você só tem fé, mas não tem arrependimento. Se você tem fé, mas tem pecado, esse pecado ele vai sufocando, como diz em 1 Timóteo 1,17, que o pecado não confessado ele acaba fazendo tua fé naufragar. Só um pouquinho. O que nós vemos, meus amados, que neste momento que nós estamos aqui, o Senhor está agindo. é um fato. E à medida que nós começamos a praticar isso, começamos a ver fruto. Se cremos nisso, vai ter fruto. E se tiver fruto, nós vamos ter o que, irmãos? Experiência. Se você praticar, mesmo sem ver e sem sentir, e perseverar, mesmo sem ver e sem sentir, logo Deus vai dar o fruto. Aí você vai ter uma experiência. E essa experiência vai ser um fato profético, um marco profético. Aí contra fatos não há argumentos. porque a fé começa assim tão tímida. Ah, pastor, eu orei e não aconteceu nada. Ah, pastor, eu orei, mas não estou vendo isso acontecer. Aí o que acontece, meus amados irmãos? A pessoa fica presa na alma, vivendo por vista. agora, quando ele, queridos, quando ele simplesmente faz o que Deus disse. Espírito, crer e confessar. Ele é o autor e consumador da fé. Você está alimentando a fé através desse estudo. Amém? Alimentando e pegando diretrizes. Aquele que ouve e pratica a casa na rocha. Você está ouvindo diretrizes. Deus está te direcionando. Quando você ouve a tua fé é ativada. Quando você pratica, você está semeando no Espírito. É o que nós estamos vendo. Quando você ouve a tua fé é ativada. Quando você pratica a tua fé é semeada. E aí você persevera e vira o fruto. Isto é tão simples. Aqui, o que nós dissemos, amados, na palavra de Deus, é tão maravilhoso nós estarmos aqui hoje meditando nessa palavra, alimentando a nossa fé, fortalecendo a nossa fé. É tão bom nós estarmos aqui, queridos. Olha, enquanto nós estamos aqui meditando, só coisas boas acontecem. Porque Deus disse que está no nosso meio. Ele disse, nunca te deixarei, jamais te desampararei. O que nós estamos fazendo aqui, nós estamos alimentando a nossa fé, nutrindo a nossa fé. Eu disse 1 Timóteo 1,17 e 1 Timóteo 1,19 e também 3,9. Mantendo a fé numa consciência pura para não naufragar. Se você, além de fé, não largar o mundanismo, o pecado, a carnalidade, não se arrepender, não se converter, a tua fé vai misturar-se com a erva daninhas. Então, além de fé, arrependimento. Marcos 1,15. Além de crer em Deus, se apegar em Deus, é importante rejeitar o diabo. É importante rejeitar o mundanismo, a carnalidade, os convites, as tentações. Amém, queridos? Pai, eu una me afeque que se a minha irmã, profetize sobre a vida dele em todas as áreas, o teu xalom. Que tudo vá bem. O xalom fala de proteção, saúde, provisão, graça. O xalom fala que todas as áreas foram incluídas na cruz do Calvário. que a tua graça toca na vida de cima, irmão, dessa minha irmã, agora, produzindo os efeitos. Pai, eu profetizo que essa semente vai germinar. Porque nem o que planta, nem o que rega alguma coisa, mas sim Deus que dá o crescimento. Então, eu quero profetizar crescimento, assim por um pai, que essa vida seja bem-aventurada em tudo o que ela faz, em nome de Jesus. Quero agradecer a você que participou comigo. Se você puder, compartilhe esse estudo. Você vai poder levar essa mensagem até pessoas que eu não conheço. E o galardão será teu também. Vamos semear enquanto há tempo. Ah, tem um copo de água fria? Deus diz que vai dar galardão. Imagine você compartilhar essa palavra, esse pão fresco, esse maná celestial para vidas aí do seu perfil ou do seu WhatsApp, tá bom? Daqui a pouco esse áudio será disponível no WhatsApp e também no YouTube, tá? Compartilhe, interceda, participe e veja como a tua fé cresce dia a dia para frutos e mais fruto, porque você foi chamado para dar muito fruto e ungido para dar muito fruto. João 15, 16. Um grande abraço, xalão, a paz do Senhor Jesus Cristo também. E aí Obrigado.